Que ano que você foi aprovado para delegado, João? 2013 foi o meu concurso, mas posso ser em 2016. Então posso ser em 2016. Você ficou como escrivão até 2016? Até 2016, isso. Até 2016. De 4 de fevereiro de 2002. Quanto ano que eu escrevi? 14 anos. 14 anos, cara. 14 anos. Você passou de primeira para delegado? Não, passei de segunda. Mas já tinha prestado outros concursos e até o delegado... Eu tinha prestado o delegado no Rio. Fui para a segunda fase. Não passei. Segunda fase do Rio, você fala fase oral? Não, é escrita. Escrita. Que eram dois finais de semana. Coisa louca, né? E passei também na... Ah, então. A equipe de São Paulo eu reprovei na primeira. Fiz o concurso de 2011 e reprovei. Sabia que você ia aprovar ou não? Você falou, puta, acho que dá. Acho que dá. Falei, bom, vambora. Isso aí, aqui é a prova. É por isso que eu estou falando. Sabe por que eu estou perguntando isso aí? Porque tem muita gente, cara. Tem gente que reprova e desiste. Tem gente que acha que... Pô, reprovar é o fim do mundo. Putz, não quero só reprovar. Acabou, não vou fazer mais nada. Às vezes a pessoa, quando vê você, acha que você nunca reprovou. Reprova pra caralho. Eu reprovei até em... Eu reprovei tanta gente. Preciso de tempo para o federal, eu reprovei. Mas assim... Mas aquele lance dos nove nãos e um sim que a vida dá. Não é, cara. Como é que você encara isso? Como é que você encara? Isso que eu te perguntava. Como é que você encarou a reprova? Você é com derrota? Não, eu carei com uma forma de... Bom, vamos lá. Dia seguinte, o que eu errei? Então é isso que eu tenho que estudar, meu. Muito bom. Isso aí que eu queria saber. Porque tem muita gente que está ajudando hoje aqui com a gente que já reprovou. A do Rio, mano. Eu nunca tinha feito uma prova escrita na minha vida. A do Rio parece que você está fazendo uma dissertação de doutorado. Cheguei tonto em casa. E aí, meu, eu falei assim, e agora? Agora eu vou aprender a fazer prova escrita. Não tem jeito, mano. Você tem que escrever. Prova escrita, você tem que escrever. Prova oral, você tem que falar. E prova objetiva, você tem que fazer X. Perfeito. Então, brother, você tem que estudar. Você vai para a prova oral estudando da mesma forma que você estudava para fazer uma prova objetiva, você não vai passar. Você vai para a prova escrita estudando da mesma forma que você estudava para a prova objetiva, você não vai passar. Entendeu? É dirigido. E aí você tomava o pau, você voltava e seguia. Você vai fazer o quê? Você vai parar? E aí, mano? Parar? Você vai fazer o pau? Você já está ali, meu. Uma coisa é você parar. Porque, pô, eu não quero mais. Mas uma coisa é você parar. Por quê? Você desistiu. Mas aí você pensa, pô, mas você nunca pensou em desistir? Todos os dias. Você nunca desmotivou? Todos os dias. O que diferencia isso aí é disciplina, meu. É você fazer aquilo que você tem que fazer feito. Putão. Cara, é uma bosta. Você vai ver uma merda, só toma banho. Mas você sempre está lá estudando. Sim. Se você estudar ruim, pode ser o pior estudo da sua vida. Mas você está lá estudando. E isso vai te fortalecer. Entendeu? Você não desistiu naquela hora. Isso é legal, essa filosofia que você tem que falar. Legal pra caramba. Puta, hoje eu não estou a fim de estudar. E se eu estudar, vai ser uma bosta. Estuda uma bosta. Porque no final, isso vai te fortalecer. Porque o senhor lá falou, pô, se eu estudei uma bosta, cara. Mas eu fui lá, uma bosta. Não aprendi nada. Foda-se. Vai lá. Nunca se deixa de aprender alguma coisa. É porque a gente estava falando até agora com os alunos aqui. Porque falei, pô, domingo ela está estudando. Aí eu perguntei se você estudava domingo. Aí você falou, cara, domingo era dia útil, irmão. É, meu, você não tem tempo pra perder. A vida é assim, mano. Entendeu? A vida é assim, mano. E quando eu passo a ouvir o nome no diário oficial lá, delegado, doutor Rubens... Cara, assim, eu falo uma coisa... Você lembra da sensação? Eu não tenho muita... Isso é uma coisa engraçada. Eu não tenho muita... Muito hábito de comemorar as coisas, né? Assim, tipo... Eu lembro que os meus colegas, assim, tipo... Meus, cara, ia pro bar, bebês. Mandava foto nos grupos chorando e tal. Eu falei assim, tá... Passei primeiro, passei segundo, terceiro prova oral. Fiquei em nono lugar. Não, nono, décimo, décimo primeiro. Uma dessas, desses lugares. E aí eu olhei e falei assim, pô, passei, legal. Vambora. E aí? Falei pra minha mãe. Então, eu fui falar pra minha mãe depois de uma semana. Nossa. No dia seguinte eu estava trabalhando, estava estudando e seguindo a minha vida normal. Você contou pra alguém na delegacia que você passou ou não? Então, contei pra minha chefe, a doutora... Que te daram uma força pra mim, que eu já sei que sonoro aqui em Albaté. Falei, passei. Ela falou assim, mas... Como assim? Falei, passei, doutora. Você vê que legal? Não! Você tem que comemorar, porra! Tá, e comprou salgadinha. Parabéns! Entendeu? Porque não tem esse hábito de... É um hábito. É um hábito. É um hábito, cara. De comemorar, de fazer o escaneiro. Tinha gente que não estava fora chorando. Tipo, é um objetivo. Meu, qual o próximo? Perfeito. Entendeu? É porque se eu falo isso aí, sabe por quê? Porque até foi uma coisa que eu sofri uma época que saí de não comemorar as coisas. Conquistava e já, putz, vou olhar pra próxima. E aí eu comecei a refletir e falei, cara, esse lanche de olhar pra próxima, maravilha. A gente sempre quer mais. Mas eu parei pra pensar e falei, cara, foi um amigo meu, que é coach, o Felipe Lima até que escreveu os livros que estão aqui. E o Felipe falava assim, fala muito pra mim, a gente é amigo até hoje, ele fala, cara, Luiz, comemora, cara. Eu falei, por que comemorar, Felipe? Eu tinha, sabe o que eu tinha? Bom, não fiz mais que minha obrigação. Saca? Não fiz mais que minha obrigação. Sim, eu também pensei isso. E aí ele falava pra mim, ele falava, Luiz, entende uma coisa, cara. Faz parte do ciclo. E a comemoração, cara, é uma das fases. Você tá queimando uma fase que te dá prazer. Eu lembro que eu ainda perguntei, mas o que você faz pra comemorar? Porque eu não vou pro bar, sei lá, meu. Ele, cara, que seja uma tubaína, uma, sei lá, um negocinho. Então, mas eu falo, é a mesma coisa que você. Eu também sempre fui assim, tipo, qual que é o próximo? E você não deixa de ser grato por não comemorar? Não, não, não. E às vezes você tá impressionando, não, eu não sou arrogante, não. Não, eu tô extremamente grato por... Claro. Mas assim, mas não é um hábito que você tem de comemorar. Eu acho que é, pô, legal, chegamos lá, vambora e segue o jogo. Eu acho que, é o que você falou, varia muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que chora, tem gente... E é o sonho da minha vida. Então você fala, pô, é o sonho da minha vida, você não comemorou? Eu amorei, mas do seu jeito, né? Do meu jeito, eu fiquei feliz pra caramba. Mas assim, é interno, a satisfação é interna. Claro. Entendeu? Eu não saí, tipo, dando volta olímpica. Tem gente que faz, tem gente que... Cara, na minha faculdade eu não coloquei nem grau, meu. Eu perguntei onde que assino. É verdade, eu não fui, não coloquei chapéuzinho pra colar grau. Mas que eu falo até, eu não falei onde que assino, tá aqui. Daqui vai me dar meu diploma, acho que eu vencer. Não, eu peguei o diploma depois. Aqui, 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 fui embora, né? Não tinha formatura, não... Legal. Cara, mas é porque eu não quero, assim... Tá legal, é porque eu nunca pensei nisso, entendeu? Isso é ruim, é... Pô, cara, é indiferente. Porque pode ser... O cara tem direito de comemorar, eu acho legal. Mas é o que você falou, eu também concordo, plenamente. Vai, varia da pessoa pra pessoa. Pessoa pra pessoa. Então, tem... E o que eu te falar, às vezes, quando você não... Não comemora... Isso pode até ser meio cruel, é o que eu vou falar. Mas, assim, quando você não se acha muito merecedor da coisa, você é bom. Porque você se esforça mais. Sim. Tem um perigo do cara se achar muito merecedor, né, cara? É. Você é legal, porra, você merece. Lógico, você merece tudo no CT, meu irmão. Mas você merece mais, cara. Sabe o que eu falo pros alunos aqui, irmão? Porque, às vezes, o cara fala assim... Não, Lizão, que eu tenho obrigação de passar nesse concurso. Sabe o que eu falo pro cara? Eu falo, cara, a sua obrigação é de dar o seu melhor. Exatamente. Aí, eu pergunto pro cara. Aí, eu falo pro cara. Eu falo, não precisa responder pra mim, não. Mas qual que é o seu melhor? Eu falo pro cara. Você tem que saber isso. Agora, eu falo pro cara. Seu melhor é não estudar domingo. Vai ficar domingo o dia inteiro vendo sério com o concurso aberto. O seu melhor, por exemplo, é na hora de você for estudar à noite, você, em vez de estudar, vai dormir. Ou, em vez de acordar um pouco mais cedo, que você falou. Ou, às vezes, de ir pra uma biblioteca. Ou, às vezes, de pegar um livro no sebo. Então, eu acho que, assim, esse lance do cara, saca? É sacrifício. Sacrifício. E não é só um sacrifício de tempo de estudo. É um sacrifício depois. É um sacrifício mental. Eu, quando eu estudava, eu estudava muito. Quando eu parei de estudar, assim, nunca parei de estudar. Mas, quando eu parei de estudar aquela disciplina de concurso, eu não sabia o que fazer em casa, meu. Isso que eu ia falar. Quando termina, que você passou, o signo fechou. Você tem que abrir outro. Porque, meu, eu chegava em casa, eu não assistia TV. Não sabia o que eu ia dizer nada. Pegava um livro, talvez um livro fora. Eu sempre comprei livros. Depois que eu passava o concurso, eu falei esses aqui. Mas você está tão... Uma pilha. Você está lá, por exemplo. E, quando você estuda, você adquire alguns hábitos. Sim. Eu adoro papelaria, né? E, assim, você adquire certos hábitos que você não perde. Atenção do concurso. Você fica perdido. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, você se dá uma mudada na sua cabeça. Claro. E, assim, você está lá.